Rogério Dragone, Rogério. Eu vou começar assim, ó, quando eu fico nervoso eu não consigo falar direito, eu acho que vocês já notaram isso daí. Então assim, eu vou votar numa pessoa, todas as pessoas aqui eu gosto demais. Só que eu aprendi uma coisa assim, que como todas são praticamente iguais assim, então eu aprendi que tem que se fazer uma escadinha, mais ou menos assim, colocar sempre as pessoas que a gente não votaria em primeiro lugar. E quem sobrasse, infelizmente, seria a pessoa votada, né? Então meu voto vai pra uma pessoa, essa pessoa que ficou no final, infelizmente, é a Ju. Vou votar nela, porque a relação foi boa com todo mundo, mas de brincadeira essas coisas, acho que foi com ela que eu tive menos assim. Tá decretado, meu rei, Juliana, isso custou 146 batimentos cardíacos por minuto pro Rogério anunciar esse decreto. Não é a primeira vez, né, Ju? É, né, faz parte, né, Bial? Acho que tudo acontece na hora que tem que acontecer e eu já fiquei bastante tempo aqui, aproveitei bastante, sabe? Se tiver que sair, eu vou sair, eu deixo Deus decidir isso. Quem enfrenta a Juliana no paredão é a Antonella, Tom Tom. Então tá. Daqui a pouco a gente vai conversar mais, tanto a Antonella quanto a Juliana vão expor os seus motivos, porque acham que devem permanecer. Quer falar alguma coisa, Tom Tom? Não, eu me surpreendi mais que nessa última semana, assim, a gente superou o conflito que a gente tinha tido no começo, a gente até se aproximou, ontem a gente ficou conversando, todo mundo foi dormir, a gente ficou conversando até seis da manhã mesmo e vai ser difícil. Juliana, você? Bom, Bial, é o que eu falei, não importa quem fosse, entendeu? Ia ser difícil da mesma forma, a gente tem afinidade com todo mundo, é complicado. Agora, eu queria muito ficar, porque eu gosto muito disso aqui, eu acho que é uma big family, entendeu? Eu faço de tudo pra manter a harmonia dentro da casa, eu sou uma pessoa humilde que tá sempre ajudando em tudo, amiga pra ouvir todo mundo, não faço, sou uma pessoa que tem amizade com todo mundo, sabe? Eu não tenho preferência por nenhum ou por outro. E, não sei, é isso aí, boa sorte pras duas e o público que decida. Eu falei na semana passada, só uma pessoa não foi votada, não foi? Foi. Pois é, essa semana apenas três foram votadas. Bom, beijo, boa sorte, agora tá na mão do público. Tchau, tchau.